Deixe você alouar Se fez imaginar Soltei a mente a mudar E tudo em mim era uma explosão Agrandou a seu perdão E fez o corpo em suor Querendo ser o maior Pra tudo ser uma grande emoção Eu quero sua imagem que envolve E sempre, sempre ao luar Meu corpo solto no campo Suor Eu quero imaginar Eu quero sua imagem que envolve E sempre, sempre ao luar Meu corpo solto no campo Suor Eu quero imaginar Mesmo que tudo seja Uma ilusão Pensando em te querer Joguei meu centro e teu ser Tentei até entender Mas tudo era uma louca paixão Lancei meu último olhar Meu corpo solto no campo Eu quero imaginar Eu quero sua imagem que envolve E sempre, sempre ao luar Meu corpo solto no campo Suor Eu quero imaginar Mesmo que tudo seja Uma ilusão Mesmo que tudo seja Mesmo que tudo seja Uma ilusão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal